Falar sobre identidade para uma geógrafa é aventurar-se numa área em que há um conhecimento, há um campo já bastante trilhado pelos antropólogos. Na geografia, há o interesse, sobretudo, de falar sobre identidade no que diz respeito à cultura e ao território. Então, eu vou definir primeiramente o que se fala, o que se entende por território, desculpe, por identidade e, posteriormente, eu vou dar um enfoque melhor no que é identidade territorial e identidade cultural. Identidade significa você procurar ver o que é que o faz diferente do outro. Identidade é o que eu sou e o que me faz ser distinto do outro. Tratar de identidade é também falar da alteridade. A alteridade é aquela característica que permite você distinguir diferenças em pessoas, em indivíduos, que diz respeito aos aspectos sociais, aos aspectos culturais. A alteridade é muito importante hoje nos estudos da geografia, porque é possível você considerar a diversidade cultural. É possível você ter uma clareza de que não há homogeneidade. Pelo contrário, nós estamos falando em diversidades territoriais, estamos falando de o que é diverso, o que é distinto em termos espaciais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto